Oi galera, hoje o Blitz News está aqui na cobertura do Carnaval e vamos mostrar pra você o cordão da Valô. Bora lá conferir? Você acha que pra te conquistar tem que ser uma cantada diferenciada, como que está a questão de cantadas aqui hoje? Olha, eu tenho namorado, mas pra minhas amigas está bem fácil. Cadê o namorado? Irineu, você não sabe nem eu. Sei, perdi. Fantasia de vocês, da onde saiu essa inspiração. Tá bom, jeito fácil de chegar ali nas meninas e tal. Falei, ó, fantasia barata, foi 20 reais, acabei de todo mundo, ao mesmo tempo. Eu tinha um grupo de seis amigos, seis lados. Um está casado, daí a gente teve que colocar isso aqui. Eu não vou nem citar o nome, porque senão vou ficar bravo, entendeu? Então, são seis lados, seis amigos. Falei, ah, fantasia barata, boa, já é uma desculpa pra, né, carnaval. E traz todos os amigos juntos. Com certeza, entendeu? Tem amigo que é mais tímido com essa brincadeira aqui, não tem timidez. Não tem nem conversa, entendeu? Eu só, opa, caiu o número. Bom, eu queria saber de vocês o seguinte, da onde surgiu a inspiração de cada fantasia? A minha, bom, eu pensei na descendência da nossa história, né? Você acha que no carnaval rola namorar? Você acha que dá pra sair daqui namorando? Tudo é possível, né? Dona Maria, deixou namorar a sua filha. É o seguinte, gente, o Blitz News tá internacional hoje, tá? Então eu vou fazer a pergunta aqui pra ela, ela vai traduzir pra ele, tá? Tudo em inglês agora, hein? Se ele prefere beber ou beijar. Ofec, o que você prefere no carnaval? Get drunk ou kisses? Get drunk. Get drunk. Get drunk. E aí? E aí? Estou botando o som nesse negócio aqui. Cadê a música desse bagulho? Da onde surgiu a inspiração da fantasia de vocês? Você já assistiu Garotas Malvadas? Então, eu me inspirei na Regina George. Você já beijou na boca hoje? Não, ainda não, não quero estragar meu batom. Que não pode faltar no carnaval? Catuaba. Corote. Estou vendo que vocês estão praticamente todos iguais na fantasia. Eu queria saber qual que é a inspiração, da onde surgiu? Então, a inspiração é que a gente fez uma viagem no fim do ano e a gente foi pra Picaia. Aí, tem essa ideia da gente vir todo mundo de bikini no carnaval, porque vai representar a Picaia, a nossa viagem. Eu peguei, transei, coloquei na cabeça, um glitter. Já aprontou alguma coisa aqui hoje? Ainda não, mas eu vou. Acordão da Valon, mais um ano abrilhantando o nosso carnaval. Eu gostaria de saber se você trouxe algum diferencial dos anos anteriores, se teve alguma novidade esse ano. Sim, esse ano nós fizemos homenagem ao Cordão da Bola Preta, né? Que está fazendo 100 anos. Hoje saiu de manhã. Então, a gente fez essa homenagem de resistência do carnaval, desses 100 anos do Bola Preta. Estou aqui com a Jússi. Queria saber como que está a sua animação para o carnaval. Ah, olha só. Eu, uma senhora de 30 anos, saindo de casa, saindo do dedão para vir para cá. Animação total, amiga. Carnaval do Cordão da Valon, é legal para estar trazendo a família? Como que está? Vocês frequentam todo ano? Como que é? Olha, todo ano nós viemos, né? Todo ano a gente participa. E sempre deu certo, né? Espero que esse ano seja bom como todos os outros. Eu acho que o diferencial do Cordão da Valon é isso mesmo. É família, além dos adolescentes. Tá, fica aí, fica aí. Bem-vindo. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que dá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que dá um arraso?